E aí pessoal, belezinha? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco Sejam todos bem-vindos, essa que tá pulando aí é a mocinha, essa peludinha é a larica, né? Estão comendo petisco E esse que passou aí agora na frente da câmera é o Magno Hoje eu vou tá colocando a coleirinha, né? As coleirinhas neles E também vou tá colocando o Magno novamente pra poder dar salto, né? E morder, mordedor, ficar te pendurado durante um tempo E também a miúcha pra correr na esteira, espero que vocês gostem Sobre em relação, eu não tava muito bem esses dias, que eu tava com a famosa chikungunya, agora eu já tô bem melhor Então devagarzinho a gente vai voltando, porque o corpo da gente fica muito quebrado, né? A cabeça dói, os olhos doem também Então a gente fica, como você disse, todo estrupiado E também aí as juntas ficam doendo bastante, beleza? Barãozinho, tá aí só de boa Coloquei pra bater na pata, mas ele... Ele é muito afoito, né? Ele já vai pulando logo com as duas patas E a gente pegou e deu ele um pouquinho aí no petisco Olha só como que ele é danado Então, graças a Deus aí a pelagem dele tá impecável, né? Saúde tá muito boa, graças a Deus E sempre é bom poder fazer uma brincadeira com eles, mesmo jogando petisco pra eles pegarem E também a questão aí do adestramento básico, né? Isso ajuda bastante, assim, a miúcha também fazendo, sentando, esperando, né? E pegando aí o petisco Abra o bocão, menino Olha aí a miúchinha Coloquei ela ali pra poder andar um pouquinho na esteira Ela já subiu de um lado e já pulando do outro Olha a velocidade Lembrando que é uma esteira que ela não é elétrica Ela é tração animal De acordo com o cachorro que quer correr, a esteira corre Se o cachorro quiser andar ou parar Ela vai andar e parar, beleza? Depende aí do gosto do cachorro Peguei ali o mordedor que a gente tá colocando Mas precisava de um mosquitão Tem um barulho doido rolando ali na rua Faz parte, o que é isso? Tá rolando aqui uma carreata O que é isso? Tá rolando um trem de fibra ótica ali Então olha aí o Magno, gente Enquanto tá rolando um trem de fibra ótica ali na rua ali É um carreata aí Olha o Magno Pegando, mordendo de boa Pediram pra esperar um pouquinho Por causa que eu queria Que eu pulasse mais na lateral Pra poder estar pegando o mordedor Tô aqui Ainda com um pouco de sono Pelo fato que esses dias Uhul! Barulhinho! Não sei se estão escutando aí Mas aqui tá Saindo um som aqui Que o pessoal tá anunciando ali na rua Então O Magno Ele é um cachorro bem ativo E ele faz tratamento da lixoaniose E ele Pegando o mordedor Dá pra você ver Que o cachorro tem uma potência Tem bastante força mesmo E tem gente Tem gente que acha Que o cachorro só fica seguro ali Porque a gente mandou Ou então Só solta Caso a gente mande Mas não é bem assim não Se o cachorro quiser soltar Ele solta Se ele cansar Ele solta Beleza? Mas se deixar por Magno Eu fico um tempão lá Mordendo o mordedor Porque ele gosta Muito mesmo Beleza? Lembrando aí O pessoal que acompanha Sabe muito bem Que se deixar Fica bastante tempo aí Mordendo o mordedor Então ele gosta muito aí Dessa atividade Beleza? Lembrando Ele já tem bastante tempo Que tá fazendo tratamento Da lixoaniose E agora tá usando aí Um tratamento importado Que foi minha tia Carla Que mandou pra mim Um abraço especial Pra minha tia Carla Um abraço especial E também para o Júnior E a Rayane Lá do Raju Buquenio Praticamente aí São da família Sempre vem aqui em casa Participar E também De vez em quando Vou na casa deles também Agora Já tem bastante tempo Que eu não vou Mas depois Quando Melhorar mais A situação Vou dar um jeitinho Pra ir lá dar uma visita Também E outra coisa Gente Pode ver aí Os cachorros Tão mordendo Um pedaço de mordedor Aí tem gente Que acha que isso aí É deixando o cachorro Agressivo Não é não O cachorro só tá Brincando mesmo É tanto que eu soltei Pode ver que a miúcha Também já Largou de mão E o Magno Ele quer pegar Aquele pedaço E esse pedaço De mordedor Infelizmente Foi o Magno Que acabou Fazendo ele ficar assim Porque era um mordedor Novinho E ele pegou o mordedor E ficou a noite toda Rasgando o mordedor Infelizmente Não teve jeito Acabou ficando Só o langãe mesmo E a mocinha Ela ama Ficar mordendo As coisas Quando ela vê Os outros cachorros Brincando e correndo Ela quer fazer A mesma coisa também Então Esse pedaço de mordedor Aí É muito legal Pra ela ficar brincando Mas eu não posso Puxar muito Nem colocar muito alto Porque pode acabar Machucando os dentinhos Então tem que ir Na medida do possível Da brincadeira Tem que Respeitar os limites Do cachorro E a Angel Soltei ela um pouco Brinquei com ela um pouquinho Também E coloquei nela A coleira Essa coleira aí A gente recebeu de presente Várias coleiras aqui E a gente colocou também No Bob E também no Tigrão E agora a gente Tá colocando nos cães Aqui em casa também Alguns ainda tem Coleirinha Mas como já tá vencida Então a gente Substituiu Por uma nova Porque tem outros aí Que infelizmente Acabaram quebrando As coleirinhas Um cachorro brinca Um cachorro brinca com o outro E acaba batendo a pata Ou mordendo E acaba Danificando Danificando Aí a questão Ô bocão Quase engoliu o celular aqui Acaba danificando a coleira Beleza? Tô aqui assistindo Uma série aqui também Aqui tá tirando um pouco Minha atenção aqui As sete vidas De Lea Um negócio assim Segundo episódio Então os cachorros Gente Tão super de boa Graças a Deus Né? E a coleirinha Ajuda muito A prevenir pulgas Carrapatos Também aí O mosquito Da leishmaniose Né? É muito bom ter Mesmo É Se possível A gente colocar Uma coleirinha Dessa até no pescoço Né? Porque a gente também Corre de pegar Leishmaniose Né? Então é bom usar aí A questão É do repelente E também plantar Sintronela No terreno Lá no fundo mesmo Vou dar um jeitinho Pra plantar Assim que ela já estiver Tudo prontinho Amanhã mesmo Vou ter que Pegar a bitoneira De novo Pra poder tá Trabalhando lá no fundo Né? Tem que encher A cinta Tudo certinho Por causa que Já chegou Né? O cimento O material tá aí E já estamos quase no final Na questão das cintas Mas depois tem que ainda subir As laterais de tijolo Tem que comprar madeira Tem que comprar telha Então falta bastante coisa Mas o importante É focar no que já foi feito Né? Se for focar no que ainda tem Pra fazer Desanima a gente demais Vish! Lembrando Foi até bom Ter pensado Que é a questão Do lote Porque já era Pro rapaz Ter trago A bitoneira E eu acho Que não trouxe Ainda E já tá de noite Aqui Na edição Desse vídeo Vou ter que dar um jeito Pra eu entrar em contato Agora Pra ver se ainda Traz Né? Se não vai trazer Só amanhã de manhã E o bicho pega Meu Deus do céu Acho que vai chegar Vai chegar atrasar Desse negócio Gente Mas é isso Depois eu vou voltar E trocar mais uma ideia Com vocês Qualquer coisa Fazer uma live Lá no Instagram Quem não tá seguindo Segue lá Francisco Cães Brasil Um forte abraço Que Deus abençoe A vida de todos vocês Que Deus abençoe A vida Dos seus familiares Tá bom? E muito obrigado Mesmo a todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa um like Se inscreva no canal Vota na gente Lá também Né? Que a gente Tá concorrendo Ao IBESH 2022 Tá aí na descrição O link Lembrando que pode Votar todos os dias Tá bom? Esquece não Mete um like aí Um forte abraço E assim que eu já estiver Mais firme Né? Que eu não estiver Mais com dores Vou dar um jeitinho Pra levar os cães Pra passear Forte abraço Quem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha aí a obra Como tá ficando Agora a noite Tá tudo escorado A metade das cintas Já foram feitas Tá faltando só as Lá do final E Cheguei agora Aqui no lote Dando uma olhada E olha o que que tá ali A bitoneira Tá aí Menin Trouxeram a bitoneira Bona demais Da conta Olha lá Tá aqui a bichona Agora eu vou ali Fechar o portão Esse trem aqui Não clareia nada Ai Olha o menino Entrar num loto Desse aqui De noite Dá pra ver Quase nada Mas tá bom Tchau 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 Tchau